N11 não vai a lugar nenhum, Vitor Pereira rebateu os boatos da transferência do craque para o Milan. O contrato foi rasgado e o Corinthians espera hoje muito do nosso artilheiro. Já vou avisando que eu tô rocou pra caramba, mas aqui não para, véi. Hoje temos a penúltima rodada do Brasileiro rumo ao título contra o Grêmio Novo Horizontino. E logo na sequência, sem poupar ninguém, Corinthians vs. Uijins, que já surpreendeu e bateu gigantes do futebol sul-americano. E pá que a gente vai pra última rodada, decidir esse Brasileiro de uma vez por todas. E logo na sequência, o anúncio do Prêmio The Best, o melhor jogador do mundo. N11 tá na disputa. Essa foi a última chuteira do último episódio e a desse pode ser a histórica. Então vamos escolher com muita tranquilidade. Vai de amarelinha, cara. Amarelinha da Nike não é verde e não vem falar que é do Palmeiras. E esse visual do N11 já deu, né? Hora de trocar. Cara, eu curti, hein? Olha o novo cabelão, descoloriu ele e ficou com um visual bem jovem pro nosso garoto. Na classificação, o Palmeiras tá na liderança apenas no saldo de gols. 67 a 67 e Timão na luta, além do Atlético Mineiro no bolo. Lá na zona do rebaixamento, o Fluminense ainda tem chances. Mas Cuiabá já tá rebaixado, assim como o Juventude e o nosso time. O time que revelou o N11. O Ituano tá na lanterna. Só bora, rapaziada. Bola rolando contra o Grêmio Novo Horizontino. Arrebenta aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram. E mais uma vez, desculpa por essa voz de pato roco. Mas, cara, os vídeos do canal não param. A gente dá o sangue por essa vida de youtuber. Já tem mais bola. E tem vídeo lá no Geração Gamer 2 também. Pode ficar tranquilo, cara, que nenhum dos canais estão afetados com a minha gripe. Vem bola ali, fica no esquema. É o toque pro Mosquito. Já preparou o Matheus Vital. O goleiro defende. Tem outra bola. O Corinthians começa bem, cara. A gente precisa vencer de qualquer maneira e secar o Palmeiras. Tem outra bola tocada ali na ponta. N11, encosta o garoto. Vamos achar espaço. Limpou primeiro. Rolou no Vital. Volta novamente mais atrás aí com o Cantijo. E ele perde de graça essa bola. Escanteio pro novo Horizontino. Bola vem ali. N11 busca. Vai que vai, mano. Vamos tentar mal contra-ataque nessa velocidade do nosso garoto. Ele já dispara. Tem jogador pedindo. A gente dá alta. Mas foi travado com falta. Tem bola. N11 já disparou. Recebeu essa. Vamos armar pro chute. Limpou a jogada. Olhou pro meio. Tocou na boa. Vai. Nathel. Nathel, não. Nathel, não. Tá igual o Gabigol. Ele perdeu mais uma chance de ouro. E vai me arrebentar ainda mais com essa voz. Só de raiva. Ele bateu e teve um toque, né? Um toque no braço do zagueiro ali. Juizão entendeu como não intencional. É escanteio pro Corinthians. N11 na área. O Gustavo Mosquito encostou, velho. Era uma bola direta. Mas teve bom que ele ainda toca pro N11. Passa muito perto. Vai escapando aí. Vamos lá, Timão. Vamos lá. Mosquito toca pro N11. Aí não, né, cara? A gente comeu mosca no lance. Recupera. Volta. Olha o chute do Nathel. Bola pra fora. Tem que ver o replay pra visualizar o que ele fez. Bola do Mosquito ali foi na medida. O Nathel tava completamente livre. Olha só. Ele bateu até que bem, né? Mas subiu demais. Recupera, time. Bora sair pro contra-ataque. Só tá o N11 aqui. Tocou de boa. Vamos acompanhar a jogada. Quem vem? Marcação. Falta nele. Levanta. Só falta a gente se lesionar, né, velho? Na véspera da final da Copa dos Libertadores. E o time vai ter outra descida. Bola lançada pro Nathel. O N11 sozinho. Sozinho. Gol. Gol do Corinthians. É dele. N11. N11. Gol do Corinthians. Pra manter viva as nossas chances e possibilidades de assumir a liderança e conquistar o primeiro brasileiro da carreira. Ele que é atual vice-campeão com o time do Ituano. N11, o artilheiro desse ano e da temporada passada. Também foi da Série B. Ele segue no fluxo. O Nathel fez aquela lambança no primeiro tempo. Mas agora achou o N11 completamente livre. E, cara, vamos pra cima, mano. A gente tá na disputa pelo título. Fim de jogo. Fim de papo. Era o último lance. Aí, N11 eleita o craque da partida. Jogou muito, né? A gente buscou, buscou sempre. As bolas não chegaram tanto quanto é de costume, né? Mas goleiro, artilheiro, qualquer posição, cara, você tem que estar sempre preparado. E o N11 tava lá. Seis chutes contra um. Eita, sete e meio. Tá bom. Mas se liga no Palmeiras, cara. Dois a zero no Bragantino. Então a gente vai pra última rodada tendo que vencer e torcer pro Palmeiras. No mínimo, conseguiu um empate. O Galo tropeçou e também não tá mais na disputa. A final do brasileiro é Corinthians versus Palmeiras. Vamos lá então, hein? Final da Libertadores. Jogo único, cê tá ligado. E se liga, artilharia, o cara do Oginz tá na frente. O Rosas, ele tem sete. O N11 tá com seis. A gente ainda briga. Se fizer um gol e o adversário nada, a gente é artilheiro da Liberta também. Cê tá ligado que final de Libertadores, final de qualquer campeonato, a gente sempre aumenta o tempo. Agora com dez minutos de duração. Corinthians preparado. Timão vem a jogo com o Roger Guedes na esquerda. O Mosquito na direita. O N11 de centro avante. O Juliano armando as jogadas. E cara, o Yuri Alberto, ele só entra no time quando o N11 tá lesionado. Ele tá lá de fora, provavelmente não entra. Falamos ao vivo do estádio. Monumental Pechincha. O hino do Corinthians toca o fundo com a nossa edição. O estádio aqui é campo neutro. Metade a metade. Mas eu acredito que a torcida, a fiel torcida, ela lutou, né? Comprou até a parte do adversário. Comebol Libertadores. Lá glória eterna. O Corinthians vem em busca de mais um título. O N11 busca o primeiro da carreira. E tentar fazer história até no Mundial de Clubes. O Oginz é, sem dúvidas nenhuma, o azarão nessa decisão. Mas eles eliminaram grandes times. Então, cara, eles têm a qualidade. Olha o time do Corinthians passando na sua tela. Braçadeira de Capitão tá com quem, cara? O responsável pra levantar essa taça, caso a gente vença, eu acho que vai ser o Giuliano. Mas tá aparecendo ali o N11. Não, mano. Braçadeira de Capitão não é com ele. O Capitão é o Giuliano mesmo. Autores, o árbitro. Transmissão ao vivo do canal SBT. Vamos pra cima, N11. Domina essa, já toca de lado. Vamos acompanhar a jogada. Corinthians já começa apertando a marcação do Oginz. Vamos chegar a N11. Valeu a luta ali, mas o Roger Guedes não domina. E olha o Péz aí fazendo propaganda do FIFA nessa final de Libertadores. Corinthians toca a bola por ali. N11 aparece, faz o pivô, mas tocamos errado de cabeça ali pro Giuliano. Bola tá pelo meio. Corinthians apertando a marcação. O Oginz tem qualidade pelas pontas. Olha o Torrealba. Ele chegou, levantou, fechado demais. Ali tava o Castro. Nosso goleirão ali. O Carlos Miguel tava atento. N11 recebe, toca. Vamos acompanhar. E Roger Guedes é tua, irmão. Vai, segue no fluxo. Segue na bola. Giuliano mete essa na frente. N11 dominou. Olhou, bateu. Bateu pra fora. A melhor chance, a primeira chance do jogo é do Corinthians aí com o crack N11. E olha a metida de bola que o Giuliano viu, mano. Bola milimétrica. Mas Corinthians trabalhando ali no campo de defesa. O Oginz aparentemente não pressiona a saída de bola. Tá ali o Rosas, o artilheiro da Liberta com 7. N11 rola a bola à frente. Vamos lá, Roger Guedes. Dá uma parada. Rola pra trás. Meteu bola na área. Tirou a defesa. Ia sobrar no N11. Cara, a gente ia pegar na veia se viesse na direção. Tem falta ali. Juizão nem olhou, hein. Maicon que acertou o adversário praticamente sem bola. Juizão não viu. Segue o lance. Lembrando que temos VAR nessa final de Liberta. Olha o Roger Guedes. Bola pro N11. Dominou. Rolou pra trás. Gol do Corinthians. Gustavo Mosquito abre o placar. Na boa jogada ali pela esquerda. O timão foi chegando. Foi chegando. Roger Guedes pro N11. N11 nada, nada, Fluminha. Serveu o companheiro de ataque. Olha o timão rumo ao título da Libertadores. Pra acabar com a minha voz de vez, manos. Agora eu quero ver o adversário atacar, né. Eles vão ter que sair muito mais do que estavam. E já tem o Gonzalez recuperando bola ali do Duqueiroz. Deu mole o nosso volante. Rosas chegou pra penalizar. Bateu pro gol. Carlos Miguel. Segura firme. Vamos sair na boa. E que saída de bola dele, hein. Ali na medida pro Mosquito. N11 já finta o primeiro. O segundo rola. Vamos num dois. Passou sozinho. Juliano. Ai, mano. Esse gol pode fazer uma falta danada. Pode fazer uma falta tremenda. N11 viu o Juliano. Deixou ele na cara do gol. O nosso 18 finaliza pra fora. Moleque. Dominou. Vamos achar o jogo. É boa bola aí. Nas costas a marcação. Gustavo Mosquito. Volta no N11. Finta. Limpa. Segue o lance. Vai garoto. Olha ali o Roger Guedes. O tapa nele. Travado. Vai, time. O James bem mais no ataque. Aí o Corinthians pega. Gustavo Mosquito. Segura o N11. Tenta cavar. Falta nada, nada. Segue o jogo. O juizão não é de marcar qualquer tipo de falta. N11. Vai no corpo ali. Mas toma a bola pro Corinthians. Valeu o esforço. Juliano volta mais atrás. Corinthians com 1 a 0, mano. E a gente tem que fazer isso mesmo. Toca a bola. Achar espaço. E dar o passe exato. N11 ia fazer isso. Mas demorou. A marcação já tirou dele. Mais Corinthians. Mais jogada. Vai. Acompanha. Gustavo Mosquito. N11 segurou. Tocou. Tabelinha. Nossa. Devolveu uma pedra ali no pé do adversário ainda. Volta de novo pro Corinthians. Esse é o Duqueiroz. Tá com domínio dela. N11. Calcanhar pro Mosquito. Abriu no Fagner. Olhou pra área. N11. Tava ali. Ela passou a frente. Eles vão dar um minuto de acréscimo aí na primeira etapa. Corinthians com uma posse de bola no mínimo de uns 70, cara. O Ogins não consegue tocar nela. Mosquito 1 a 0. A gente tá de boa. Vamos lá pro segundo tempo. Olha, a posse de bola é 67. O Ogins finalizou uma vez. O Timão 3. Uma delas foi na rede. Bora aí pro segundo tempo então, cara. Há um pé, há um tempo aí, vamos dizer, pra ganhar essa liberta. N11 tem que se manter concentrado. Tem que dar opção aí de contra-ataque. Porque daqui a pouco, ó. Eles vão colocar a seta totalmente pra frente. E com certeza vai surgir muito espaço. Aí pelo alto N11 tentava. Volta no Gonzalez. Mais uma. Duqueiroz. Pro N11. Achou mosquito. Ah, ô Gustavo. Era pra devolver, véi. Era só parar pro nosso chute. Outra jogada. Bora que bora, Corinthians. Aparece aí o time. Vem jogada. Tá com ele. Vai dominando. Roger Guedes. Pega essa pro N11. N11 devolve. E espaço tem pro cruzamento. Ele mandou. É pro Gustavo Mosquito. Bola vai pingar no N11. Zagueirão salva, cara. A gente tava doidinho pra emendar essa. Volta de novo no campo de defesa. Eles estão agora, ó. Botaram o zagueiro no ataque. Seta totalmente pra frente. Vai dar muito espaço. N11 busca da artilharia. Também dominou. Voltou pra trás. Paz muito forte. Cara, a gente tava sem ângulo. Eu tentei rolar pra alguém finalizar ali. Mas o passe foi forte demais. Briga, Juliano. Domina essa. O Oginz recupera. Olha o Gonzalez na cara do Carlos Miguel. Vai bater. Bateu na trave. Ela passa ali no susto. Na saída errada do Carlos Miguel, véi. Não pode. 62 minutos. A defesa toca. Vai achar um lançamento ali. Forçado, né? Forçado. E o Salvo Mosquito aperta ali. N11 também. É balão pra frente. O Oginz já não sabe mais o que fazer, cara. É na base do Supoco. No chutão. Tentando alguma jogada. Tentando dar sorte a algum lance. N11 tava ali, mas tinha um zagueiro. E olha os caras chegando. A batida. Espalma a Carlos Miguel. Miguel segura o zero do Oginz. Vamos lá, Corinthians. Olha onde tá o N11 pro contra. Ah, cara. Eu dei no pé do adversário. Mais Chimão jogando. Aí o Biro. Deixou ela. Opa! Sem bola, hein, cara? N11 caiu ali. Juiz entendeu como contato de jogo. Vai seguindo o Oginz. Osório. Tocou na ponta. Cara, todo mundo do Corinthians pregado ali pra marcar. Gustavo Mosquito segurou. Aí vem bola lançada pro N11. Mas forçou demais do Queiroz. N11. N11. Quase, quase. Outra bola tirada. Mas tirada errada. Segue o Oginz no ataque. Aí complica. Não deixa chutar. Bateram pro gol. Bateram pra fora. Estão bem melhores no segundo tempo. N11 tá com ela. Apareceu ali o Maicon. Emendou lá pra galera. Pegou mal demais. E agora a gente vai servindo sempre os companheiros. Tanto é que o gol foi de assistência. Mas tá faltando do N11, hein, cara? Meter 2x0 ali. Seu artilheiro com título. Seria perfeito. E lá vem ele. E lá vem ele. Marcação. Ah, cara. Não deu 360. Os caras começaram a bater, hein? Gonzales cartão amarelo. Falta pro Corinthians minutos finais. Vamos ver quanto de acréscimo. Aí a defesa afasta. Dominam. Vai, cara. Vai, time. Recupera Juliano. 2 minutos de acréscimo. É agora. Juliano pro N11. O Biro já passou. Mas o passe é no Guedes. Devolveu pro Biro. O N11 aparece sozinho. Domina essa. Vai encarar. Vai passar. Vai, 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 mano. Fim de papo. O Corinthians é campeão da Libertadores da América. E N11 dá assistência do gol do título. Marcado pelo Mosquito. Fim de papo. Ai. E aí Vocês viram hein, quem levantou a taça na verdade foi o Bruno Mendes Eu acho que o Juliano tinha saído, mas ele tá ali ó, com a braçadeira de capitão Jogadores já pendurados no travessão, o N11 tá segurando, ele merece Ele merece muito cara, que libertadores esse garoto de apenas 19 anos fez Já conquistou uma Copa do Mundo, já conquistou um brasileiro, ainda não A Série B sim, mas o brasileiro a gente tá no páreo e a Libertadores foi conseguida agora Depois de uma pressão do Ogins no segundo tempo E é isso né rapaziada, agora tem o último jogo que é a final do Campeonato Brasileiro E o anúncio do prêmio de melhor jogador do mundo Corinthians ou Palmeiras, quem será o campeão? Eu digo pra vocês mano, que eu queria demais gravar esse jogo Mas deu pra perceber né, não tem condição nenhuma a minha voz Tô puxando o máximo e tá saindo igual pato rouco véi Tamo junto sempre e até a próxima, deu timão na Libertadores